E ai galerinha do youtube aqui que está falando é Alexandra Forever Estou trazendo mais um vídeo GTA 5 Online Mais um Outbridge É aqui situado neste sitio Nesta strip, sei lá neste bar mais ou menos Aqui do lado oposto Estou com o meu amigo K12 do meu comando Best Anonymous PT E estou com o personagem José Pesqueira Oh yeah é só chegar ali atrás do tanque Fica situado aqui bem pertinho da Eclipse Tower É só chegar aqui E se ele saísse dali eu entrava Ok É assim Vamos ver se eu entro Estou bugando no ataque Agora não consegui entrar É só ter um tanque corrido Colocá-lo ali encostado à parede E voltar a entrar Lembrando Não dá para mandar cá para fora o tiro O tiro É só dentro É só um goji mod Uma proteção Para ninguém vos matar Como podem ver Como podem ver Como podem ver vocês não conseguem matar ninguém É isto Ele roubou-me o tanque Este safado Ricardo Que é o K para todos Como podem ver Não dá para matar nada lá fora Eu estou com o portenário José Pesqueira Repito novamente É Alexandra Forever Mas Não estou a jogar Quem está a jogar é o meu marido Eu é que vim fazer aqui Só uma pesquisinha Só Prontos É tudo Espero que gostem E até ao próximo vídeo Hehehe